O Entendendo o Direito de hoje vai falar sobre o direito do consumidor. Hoje nós vamos ter um foco especial sobre financiamentos, crédito, o sistema financeiro que está por trás, por exemplo, de um empréstimo. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é o advogado especialista em direito do consumidor, João Cristóvão. Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito. O Entendendo o Direito de hoje vai falar sobre um tema que envolve praticamente todos nós brasileiros. Quem de nós não tem um crédito, não compra a crédito, não tem uma conta bancária e às vezes é seduzido a consumir utilizando o cartão de crédito. Tem gente que recebe o cartão de crédito pelo correio, a chamada mala direta, e começa a consumir. Alguns acabam ficando inadimplentes. Qual é a relação entre o consumidor e o sistema financeiro, o consumo com o crédito? Quem vai conversar um pouco conosco sobre isso é João Cristóvão, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço o senhor. Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta importante. Nós vivemos num sistema onde o crédito é necessário. Os bancos estão na nossa vida na hora que a gente recebe o salário, na hora que nós pagamos uma conta. As lojas têm sempre um cartão de débito, um cartão de crédito para pagar. Nós somos beneficiados por esse sistema? Isso nos ajuda muito? Ou isso pode ser uma armadilha? Definitivamente, na minha modesta opinião, isso é uma armadilha. Nós passamos por três eras. Primeiramente, nós trocávamos as coisas, né? Era a época do escambo, onde o senhor tinha algo a trocar e a outra pessoa tinha um outro item que era do seu interesse. As trocas aconteciam nessa modalidade. Depois passou-se para a era do dinheiro. Você tem o dinheiro, você compra. Você não tem o recurso automaticamente inviável à compra do item. Todavia, nós estamos hoje numa época onde o crédito está sendo farto. Então, as pessoas têm o objeto de desejo, não podem comprar, pois elas não têm o dinheiro. E o banco não está entregando, avaliando da maneira correta, adequada, as pessoas com quem ele está pactuando. Ou seja, ele está dando um crédito para quem não pode ter crédito. Perfeito. Então, esse crédito vultoso está causando efeitos maléficos na sociedade e nós já estamos vivendo isso no Brasil. Agora, quando a gente fala de efeito maléfico, a gente tem uma sociedade em que nós somos seduzidos o tempo todo por consumo. A gente consome muita coisa que a gente não precisa. Perfeito. Tem algumas pesquisas da FEComércio, por exemplo, que é a Federação do Comércio, em que eles colocam o quanto que muitas pessoas que entram no supermercado, no shopping center, numa loja, acabam comprando mais por impulso do que compram por racionalidade. E aí você colocou um dado interessante. Nós tivemos três eras na troca dos produtos quando a gente necessitava. Quando o dinheiro apareceu, você tinha dinheiro, não te comprava, você não tinha, não comprava. Perfeitamente. E hoje a gente tem a falsa ideia de ter dinheiro e não tem, mas tem a vontade. Esse sistema de crédito, esse sistema de dependência, o quanto que ele beneficia o sistema financeiro? Olha, se ele é usado da maneira adequada, ele pode beneficiar como um todo. Todavia a gente sabe que a gente viu, não digo recentemente, mas a gente viu em 2008 a crise do subprime nos Estados Unidos, onde havia a compra de títulos podres, títulos que não valiam absolutamente nada. Então, se nos Estados Unidos um sistema pujante economicamente, hoje a estrutura maior capitalista, nós vemos lá. Eles tiveram esse tipo de problema? Você imagina em países emergentes como o nosso, que ainda tem muito ainda o que aprender, muito ainda a que testar. Eu acho que o excesso de crédito, diria até mais, o crédito tem que ser melhor revisto, esse sistema de concessão de crédito, pois o povo está, usando um termo popular, sendo esgoelado pelos bancos que querem não só, não querem beneficiar a população, eles querem retirar o pouco que eles têm. Agora, você colocou um dado interessante, a crise acontecida nos Estados Unidos, que marcou o mundo todo, teve um efeito dominó na economia internacional, era ligado a um sistema de crédito, principalmente, sistema de crédito imobiliário, onde você tinha uma centena de casas financiadas, inclusive as casas se valorizaram muito. Só que os bancos não tinham dinheiro para suportar tanto financiamento. Vamos supor, eu tinha lá um crédito de 100 milhões, 200 milhões colocados nos bancos, os bancos não tinham lastro para tudo isso. Aí se dizia assim, o sistema financeiro brasileiro está livre disso, ele realmente está livre. Há uma diferença do nosso sistema financeiro ou não? Ou esse falso dinheiro que nos Estados Unidos acabou gerando a quebra de estruturas financeiras, pode acontecer no Brasil também? Olha, com relação a isso, não. Com relação a isso, nós estamos ainda longe dessa situação. Hoje, só que o dinheiro não está circulando da forma correta. Não está circulando da forma correta. Ocorre que, para se chegar numa crise dessa monta no Brasil, precisaria mudar o sistema financeiro nacional. E hoje, ele está lastreado em leis e na Constituição, e isso não pode acontecer da forma que está sendo manuseado hoje. Alguns falam que o Banco Central seria a peça-chave disso. Sim, ele é uma autarquia federal, principal referência monetária do país, e que controla bem isso. Só que o problema é que instituições financeiras que estão tendo dificuldade lá fora, aqui no Brasil, elas têm facilidade, ganham muito dinheiro. Porque elas se lançam mão de um sistema frágil e totalmente direcionado a lucros exorbitantes. Então, dificilmente nós teremos uma quebradeira geral. No caso dos bancos. No caso dos bancos. Temos a quebradeira do cidadão comum. Exato. Então, a única diferença foi que não haverá a quebradeira dos bancos, mas sim do cidadão. E é o que a gente já percebe. Juros onde nós temos hoje, em termos de renda fixa, rentabilidades de 1% ao mês, sendo que o banco tem, exemplificativamente, no cheque especial, 350%, 400% de retorno anual. Ou seja, a cada três meses o banco tem o retorno daquilo que ele te emprestou. Ou seja, o banco não te dá o retorno quando ele pega o seu dinheiro, do que quando ele aplica o dinheiro, que às vezes nem é dele, mas enfim, ele usa esse dinheiro como empréstimo. Perfeito. É aí que você fala da boa vida que os bancos levam no Brasil. Perfeito. E instituições como HSBC, pujantes aqui no Brasil, entre aspas, mas deterioradas lá fora, alguma coisa tem que acender a luz vermelha, não é nem amarela mais para o consumidor brasileiro, de não tomar crédito em hipótese alguma, a não ser que o seu crédito seja um crédito de fomento. Excepcionalmente, você tem que fazer uma retirada com o menor juro possível. Caso contrário, você vai entrar numa roda em que você só vai sair com muito esforço e dedicação. Bom, eu estou conversando com o João Cristóvão, ele é advogado especialista em direito do consumidor, e o João estava brincando comigo aqui antes da entrevista, em que ele pegou o dinheiro do bolso dele para me mostrar, e é o que a gente vai falar no segundo bloco, vou até começar o segundo bloco falando disso, em que ele mostrou para mim como é que é a relação nossa, quando a gente, por exemplo, empresta dinheiro no banco, vamos pensar no financiamento de um automóvel ou no préstimo pessoal, e a gente fica em nada de implante, e de repente a gente começa a não poder pagar mais a nossa conta. Até é claro que existe toda uma pressão de juros sobre juros, nós vamos olhando os números que são apresentados para a gente para o pagamento da dívida, vai assustando. Mas é importante, segundo o João, a gente saber como é que fica a relação do banco, que a gente prestou o dinheiro, com o Banco Central. Entender como é que o banco vai administrar uma dívida que a gente tem com ele e que a gente não pode pagar. Daqui a pouco a gente volta. E no nosso segundo bloco, eu estou conversando aqui com o João Cristóvão, que é advogado especialista em direito do consumidor. O João vai conversar comigo sobre a relação entre o banco que empresta o dinheiro ao consumidor e o Banco Central, principalmente quando há uma inadimplência por parte do consumidor com a instituição financeira. Ô João, você tinha falado comigo, até você brincou, vou te fazer o seguinte, vou pegar 100 reais no meu bolso e vou te mostrar como é que funciona a relação da instituição financeira com o Banco Central. Perfeitamente. Quando alguém fica inadimplente com o banco. Exato. Então, o nosso sistema, no nosso sistema financeiro, o Banco Central é uma autarquia federal e responsável para organizar todo o sistema. Então, o banco que emprestou para o senhor um valor, ele tem que se acautelar para não emprestar para qualquer pessoa. Porque ele tem que responder para o Banco Central. Então, por isso, quando você vai fazer o empréstimo, você tem que estar muito ciente para quem você emprestou, porque você vai responder ao Banco Central, no caso, a instituição financeira, por esse empréstimo que ela fez. E, em alguns casos extremos, vão envolver, inclusive, a responsabilidade de quem emprestou. Então, o cuidado deve ser maior. Hoje não há tanto, até a fiscalização é menor, mas chegaremos lá. No caso que eu vou trazer aqui para vocês, suponhamos que nós temos aí R$100. O senhor pediu emprestado para o Banco R$100. Todavia, não conseguiu pagar e hoje está inadimplente. Ocorre que o banco tem que depositar um valor em dinheiro, não é de outra maneira, em dinheiro para o Banco Central, a fim de garantir esse empréstimo e a liquidez do mercado. O nível A de inadimplência ocorre quando o senhor não pagou a sua dívida, o seu empréstimo, no período de até 14 dias. Eu vou representar aqui o banco, o professor Gilson Aguiar vai representar o Banco Central, então eu vou fazer o papel da instituição financeira. Isso, tome Banco Central. R$0,50, equivalente a 0,5% do empréstimo que foi feito, dos R$100. Do R$100. Esse é o nível A de inadimplência. Nível B, R$1. R$1. Integrando aqui, 1%. Nesse caso aí, de 15 a 30 dias de inadimplência, o banco tem que fazer essa calção. Certo. Aí você vai ter... A coisa complica, eu continuo não pagando a minha dívida. Isso. E a gente vai longe aqui, a gente vai até o último nível para a pessoa que está assistindo o seu programa... Que o João falou que é o nível G. Vamos lá. Que é o nível H. É o nível H. É o nível H. É o nível H. Vamos lá. Então, o próximo nível é o nível de inadimplência C, que ocorre de 30 a 60 dias. Que, no caso, o consumidor não pagou a sua conta ainda. É. 31 dias a 60 dias. Então, o banco é obrigado a deixar em calção, entre aspas, o termo correto não é esse, mas é mais claro, exatamente R$3. R$3. Então, 3% do valor da dívida. Certo. O nível D, ele vai integralizar 10%. Então, aqui, mais R$7. R$10. R$10 aqui. que dá 10% do valor da dívida. Certo. O próximo nível, que é o nível D, nós temos que integralizar mais 20%. Então, com relação aqui ao nosso exemplo, nós temos aí 30% do valor que o senhor pegou emprestado, o banco já vai ter que... Então, o banco tem que dar, no caso dos R$100, como exemplo, R$30 para o Banco Central nesse momento. Exato. O outro nível de inadimplência, nós vamos alcançar valores de 50%. Então, no nosso exemplo aqui, R$50. Penúltimo nível, nível G. 70%? 70%. Então, isso em dinheiro. Quantos dias de atraso no caso desses R$70? Nesse caso aí, vão ser até 180 dias. De atraso. De atraso. R$70. Para empréstimos que não foram adimplidos, que superarem esses 180 dias, nós chegamos no nível H. Ele falou que é o último nível. É o último nível. Então, o que o banco é obrigado a fazer? Todo aquele valor que ele te emprestou, ele vai ter que deixar no Banco Central como margem para liquidez do mercado o restante. Então, integralizamos aqui todo o valor em que ele te emprestou. Nesse caso aqui, seis meses e 180 dias. 180 dias. Agora, João, onde está? Esse dinheiro pertence ao banco, que está depositado no Banco Central. quando o banco pode pegar esse dinheiro de volta? Afinal de contas, ele já perdeu R$100 com o consumidor, está lá na mão dele, ele quer ver esse dinheiro de volta, e ele tem R$100 aplicados aqui, deixados no Banco Central. Quer dizer, como é que fica? Ele está com R$200 na prática, um na mão do consumidor e outro na mão do Banco Central. Como é que ele vai poder rever esses R$100 e os outros R$100? Só com uma breve nota, esse valor, ele já provavelmente, provavelmente, ele já tem um vulto grande, então é uma dívida que não vai estar na casa esperada, vai estar já incidindo juros de mora, comissão de permanência, outros encargos bancários que se der tempo a gente pode falar sobre isso, mas, o detalhe é que ele vai ficar mais, ele vai ficar mais, fragilizado, e vai ser um bom momento em que o consumidor vai poder sentar para renegociar sua dívida. Ou seja, passando esses três meses, 180 dias, é o momento ideal para o consumidor começar a negociar com o banco e o banco reduz os juros, aceita uma negociação por um valor menor. Isso. O seu dinheiro, João, valeu a apresentação, afinal, eu não sou o Banco Central. Vamos lá. Só tem um porém. O sistema de renegociação existente hoje, que o banco oferece, é muito prejudicial ao consumidor. Então, o correto é ele procurar um advogado para assessorar esse caminho. Caso contrário, você pode incorrer no erro, no gravíssimo erro, de assinar uma cursão de dívida, colocar o seu imóvel ou algo muito valioso em garantia. Certo. Hoje também se utiliza a alienação fiduciária em garantia. E você pode até ficar sem o seu bem de moradia. Até mesmo aquela que é a sua residência, que muitos dizem que não poderia ser tirada de você. Pode ser alguma. Pode. Pode. onde os bancos se utilizam desse instituto, que deveria ser proibido no Brasil. Ou seja, essa ideia de que você tenha que tirar do consumidor tudo o que for garantir o possível para ele cumprir a dívida dele. O que pode colocar em uma situação de risco. De risco. E levando a plena bancarrota. E é um detalhe importante, pois não são raros, muito pelo contrário, principalmente nesse período que a gente está vivendo, a gente vê muitos casos nesse sentido. De pessoas, para poderem tomar, fazer uma renegociação, darem em garantia seu imóvel. E aí, eu particularmente acho que devia ser legislado no sentido de ser proibida essa prática lesiva dos bancos contra o consumidor. Estou conversando com o João Cristóvão, advogado especialista em direito do consumidor. Muito legal a forma como o João exemplificou a relação do banco com o Banco Central, que ajuda muito o consumidor. Quem emprestou o dinheiro, está indo na dívida e aprendeu a negociar com o banco. E daqui a gente volta para falar um pouco mais dessa relação. Nós vamos falar um pouco mais sobre a questão dos juros, os juros abusivos. E uma coisa que o João estava brincando aqui agora há pouco, sobre o dinheiro e o ar. Às vezes você aplica no banco, coloca no banco 100 reais, mil reais, dois mil reais. Esses dois mil reais que ficam no banco, o banco pode usá-lo para fazer empréstimos? O quanto que o banco pode usar? Será que existe um dinheiro de mentira? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Entender o Direito chega aí ao seu último bloco hoje conversando com o João Cristóvão. Estamos falando sobre o direito do consumidor. No nosso bloco passado vimos um pouco a relação dos bancos com o Banco Central, o quanto que isso pode ajudar na renegociação de dívidas com o consumidor. Mas, claro, que muitos de nós já fizemos o financiamento, por exemplo, de um automóvel, de uma autocicleta, de um caminhão. O João estava conversando comigo agora há pouco sobre isso. O que implica nesses financiamentos? Muitas vezes a gente cai na inadimplência com esses financiamentos. E aí tem a questão do tempo que nós pagamos o bem ou não e como é que o banco pode ou não acionar o consumidor? E como é que essa ação pode recorrer em relação, inclusive, à perda de propriedade, como o próprio João colocou no segundo bloco? João, quando a gente fala de empréstimos, falamos de juros. Os brasileiros, todo mundo sabe que no Brasil tem um juro muito abusivo. Já é abusivo o juro oficial do governo? Imagina o juro praticado pelos bancos. Como é que isso implica numa renegociação? Quando você tem que sentar com o banco e falar assim, olha, tem juro abusivo, eu quero reduzir isso. O que é um juro abusivo? Um juro abusivo, na verdade, o que eu considero um juro abusivo não é o que os tribunais e não é o que os bancos definem como abusivo. Por quê? Os tribunais vêm decidindo hoje que abusivo é um juro que suplanta a média de mercado. Mas que média de mercado é essa? É a média de mercado para a operação que você fez para tomar aquele dinheiro. Então, se você fez um CDC, por exemplo. Se você fez um CDC veículos, o senhor foi lá e comprou um caminhão. Perfeito. O senhor não conseguiu um financiamento pelo BNDES, não conseguiu nenhum crédito de fomento de nenhuma espécie, nada. Restou o juro extorsivo do banco. Excelente. Antes disso, o senhor tem que verificar qual a taxa que você está contratando. Se ela está na média do mercado para a operação daquela espécie que você está contratando. Digamos que você tenha tomado um empréstimo, financiou, fez um CDC veículo de um caminhão na taxa de 3%. Você foi lá, verificou, você procurou um advogado, fez um planejamento, viu o que o banco estava entregando naquele período e você descobriu que 3% era a média de mercado. Toda vez, você só conseguiu a 10%, vamos dizer. Você só conseguiu a 10%. 7% é mais. É. Um caso hipotético, né? O certo exagero, mas tudo, para poder entender. Sim. Então, o que ocorre? Esse juro de 10%, ele pode ser reduzido para 3%, porque é a média de mercado. só que o nível de abusividade é verificado de uma maneira um tanto inadequada, eu acredito. Mas nós já temos, com base no recurso especial 1 milhão e 61 mil 530 do Rio Grande do Sul, uma decisão do Tribunal da Cidadania, STJ, que diz que abusivo é o juro que suplanta 25% da média de mercado. Certo? Então, se você tem um juro lá em que a média de mercado, nosso exemplo, é 3%, então 25% a mais desses 3% já seriam abusivos. O máximo 3,7% ou 4%? Por aí. Em contrapartida, não é o que é entendido pela maioria, nós temos a opinião do professor Luiz Carlos Guimarães Forgueri que diz que suplantou 10% já é passivo de redução. Então, no nosso caso aí, superou ali 3,30%, você já pode reduzir. Eu posso reduzir isso, João, enquanto o contrato está vigindo, eu não estou ainda inadimplente, de repente descubro que eu fiz um contrato abusivo. Vamos pensar que eu financei e tal, e estou pagando, de repente faço uma comparação, vou fazer um estudo, poxa, estou pagando, vou usar o teu exemplo, eu contratei, a média do mercado é 3, contratei a 8, eu posso pedir para reduzir isso enquanto o contrato está vigindo? Sim, enquanto o contrato está vigindo, sim. Agora, eu não vou iludir também o consumidor, você acabou de contratar um crédito, e depois de um mês você entrou com a revisional, alguns juízes vêm negando, eu entendo que incorretamente, porque muitas vezes ele, mas é uma maneira de coibir o excesso de litigância, que também existe por parte do consumidor. Ou seja, uma má fé da parte do consumidor. Muitas vezes ele litiga de má fé nesse sentido. Na maioria das vezes não ocorre, na maioria das vezes é desconhecimento que existe uma taxa média de mercado e que tudo tem que ser de acordo mais ou menos com aquilo que está nessa média. João, eu só queria fechar essa conversa, você falou assim que existe, vamos pegar o financiamento de um automóvel, que às vezes as pessoas ficam na adimplante e perdem o veículo. Aí tem uma situação bastante complicada, alguns perdem o automóvel, inclusive ficam ainda com dívidas para pagar num banco. Mas você colocava para mim no intervalo que não, que existe um percentual do pagamento do patrimônio que você financiou que eles não podem mais tomar o patrimônio. Perfeito. Esse percentual, não existe lei aqui no Brasil que fala sobre isso. A gente tem um exemplo no Código Italiano que fala sobre um instituto chamado Adimplemento Substancial, Substantial Performance ou inadimplemento mínimo. Ou seja, você já, vamos pegar um caso de um financiamento de caminhão, você tem 60 prestações, você já quitou 45, ou seja, 75% do contrato você já cumpriu. você já entrou para a maioria na faixa de Adimplemento Substancial. Ou seja, o patrimônio já é seu, entre aspas. Você só precisa terminar de pagar. Mas não vão poder te tomar o carro, não vão poder te tomar o caminhão, porque você já cumpriu substancialmente o contrato. Certo. O que você vai precisar fazer? Quando vier, você ficou inadimplemento por algum problema ou você ficou inadimplente, você vai ter que conversar com o advogado para que ele entre com esse pedido para que você não perca o seu veículo. E aí você negocia o restante dos 30% sem ter que ter como garantir esse imóvel que você ou o automóvel que você comprou. E isso ocorre independentemente se a sua taxa de juros é abusiva ou não. O seu contrato pode estar até abaixo da média de mercado. Você pode estar pagando juros até... Independente do juros. Muito bom. Independente do juros. É um instituto que é utilizado justamente para mostrar para o banco que ele vai ter que usar de outros meios para receber aquele valor. Não tomando o bem do consumidor. João, muito obrigado por essa conversa. Obrigado, senhor. Eu conversei com o João Cristóvão. O João Cristóvão é especialista em direito do consumidor. Falamos aqui sobre algumas relações entre o consumidor e instituição financeira. Algumas dicas que o João deu para você que às vezes precisa renegociar suas dívidas numa época de crise como a que nós estamos vivendo. é sempre uma dica muito importante. Claro que o mais importante de tudo é saber administrar o seu dinheiro. Aí eu vou resgatar um pouco o que o João colocou no começo. Aquelas três fases. Antes trocávamos necessidades, produtos. Depois veio a moeda, comprava quem tinha dinheiro. E hoje tem muita gente que compra e não tem dinheiro e se endivida. Por isso, a responsabilidade do consumidor é fundamental. Até o próximo Entendendo Direito Entendendo Direito Transcrição e Legendas Pedro Negri